2º Arreis 4, no 23 e depois o 26. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. 26, corra ao seu encontro, pergunte a ela, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Com seu filho? Ela respondeu a Geazê, está tudo bem. 27, quando esta mulher de Sunem, a chamada Sunamita, respondeu ao marido, não se preocupe, a Geazê, a respeito dela, do marido, do filho, a palavra, a frase, está tudo bem? Ela estava vivendo um drama, uma dor talvez a maior que uma mulher possa sentir. Ela tinha um filho morto em casa, um único filho dela. Olha a fé, olha o equilíbrio desta mulher. Deus tem buscado isso de nós. Essa fé equilibrada. Essa fé vive em ação. Em meio a dor e aflição, a pessoa não se rende, não perde a fé, não perde o equilíbrio, não se entrega. Essa mulher tinha um filho, teve um filho. Esse filho passa mal, ela fica com ele uma manhã inteira, até o meio dia, diz a Bíblia, com ele no colo. Talvez, lutando para que ele viva, e ele morre. Será que enquanto ela estava com ele no colo, ela não estava orando a Deus, falando com Deus? Acredito que sim, pelas atitudes dela aqui. E no entanto, ele morreu. O que que ela fez? Foi preparar o velório, o sepultamento? Não. Pegou o menino, subiu, e colocou no quarto do homem de Deus que ela tinha feito para receber Eliseu. Desce e pede para o marido preparar um cerro com jumento. O marido vendo toda aquela situação, faz uma pergunta que para mim é extremamente sem sentido. Mas o que que você vai fazer? Quer dizer, a mulher disse que vai buscar, vai atrás do homem de Deus, e o marido, tendo um filho morto em casa, e o marido pergunta o que que ela vai fazer. Ela educadamente diz para ele, não se preocupe. Fique em paz, não se preocupe. E vai ao encontro do homem de Deus. O servo do homem de Deus vem até ela e pergunta, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? Ela diz, está tudo bem. Por quê? Porque Jazzy não podia resolver o problema dela. E eu não vou contar o meu problema para quem não pode resolver. Jazzy não tinha poder para resolver o problema dela, porque eu vou contar o meu problema para quem não pode resolver. Isso tem que entrar, isso é inteligente. Entendeu? Isso é inteligente. E ela, em todo o tempo, todo o processo, a situação, certamente a dor na alma, era muito grande. Era uma situação que aos olhos humanos, era totalmente irreversível. O filho está morto. E em nenhum momento, ela se desequilibrou. Ela se entregou. E deixou de agir. Ao contrário. Havia equilíbrio. Havia força. A manifestação de uma fé viva. Compreendeu? E em nenhum momento ela demonstrou aceitar aquela situação como definitiva. quer dizer, não está definido, não. Não vai ficar assim, não. Como muitas pessoas fazem. Quando se depara com uma situação difícil e parece que aquilo acabou, ele já se entrega. É, acabou, né? Não tem o que fazer. É, porque... Aí, morreu, né? É. É, porque a sentença já saiu. É, porque já me disseram isso. Ah, porque passaram o diagnóstico. E disseram que não tem cura mesmo, não tem jeito, né? É, acabou, não tem o que fazer. Acabou, não tem o que fazer. Isso é o que acontece com muita gente. Aí, ele entra em depressão, ela entra em depressão, cai na cama, começa a chorar, se revolta contra Deus, abandona a fé, vira as costas para o Senhor Jesus. Quantos que fazem isso? Você não vê essa mulher fazendo isso. O único filho dela morre, nos braços, após ela ficar horas com ele no colo, certamente pedindo a Deus para que o curasse. E nem assim. Ele morreu. E a fé dela morreu por causa disso? Hã? Igual de muita gente? Ah, eu já clamei, já orei, já fiz campanha. Ah, Deus não respondeu, então eu parei. Ah, é? Ah, é? Pensou se essa mulher, nesse momento, começasse a gritar? Eu te pedi, Deus! Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor me deu um filho agora para matar? Por que, Deus? Por que, Deus? Por que, Deus? Muita gente faz isso. Por que? E vira um desespero. E se revolta. E briga com Deus. E fala besteira. Você não vê essa mulher fazendo isso. Você vê ela equilibrada. Quer dizer, eu orei. Eu fiquei com ele aqui até agora. Não adiantou? Não tem problema. Eu não vou desistir. E é isso que Deus quer que você entenda. Deus quer equilibrado, equilibrada. Agindo com maturidade. Manifestando uma fé viva. Não permitindo que uma situação te derrote. Mas que você permaneça firme. E não dê algo que não deu certo até agora. Como definitivo. Bom, acabou. Não tem mais o que fazer. Deus quer mudar isso. Deus quer reverter. Essa mulher disse para o marido. Quando ele perguntou. O que você vai fazer? Ela podia ter respondido para ele. Ou sem noção. Eu vou em busca do homem de Deus. Porque nosso filho está morto. Não. Ela disse. Não se preocupe. Chega lá o Jazzy. Corre até ela. Está tudo bem. Com a senhora. Com o seu marido. Com o seu filho. Está. Quer dizer, para você está tudo bem. Agora, quando ela chegou até o homem de Deus. Ela se curvou. E chorou. Havia amargura. A tristeza ali. Ali ela revelou. O homem de Deus foi com ela. Diante daquela manifestação de fé. De força. De ver a dor dela. Aquela dor na alma. E Deus deu de volta o filho dela. Mas e se ela tivesse feito o contrário? Como muita gente faz. Ela teria enterrado o filho dela. Mas como ela agiu o tempo todo. Pela fé. Manifestando uma fé viva. Equilibrada. Forte. Determinada. Ela agiu. Entendeu? Ela não se entregou. Ela agiu por fé. Ela pôde ver a glória de Deus. A vida dela foi modificada. Ela viveu um grande milagre. Deus quer que você pegue essa mensagem aqui. E possua ela agora. E tome posse dela na tua vida. No nome de Jesus. Deus quer que você tome posse. Desta mensagem. Deus quer que você permaneça equilibrado. Equilibrada. Não se entregue. Não permita que o desespero tome conta. Não dê uma situação como definitiva. Porque não aconteceu ainda. Porque uma má notícia chegou. Porque alguém disse que não tem jeito. Porque alguém disse que acabou. Não dê como definitivo. Reaja. Manifesta uma fé viva. Reverte isso no nome de Jesus. Deus não te quer entregue. Deus quer você reagindo. Deus não quer você falando. De problema. Deus quer você trazendo a existência. O que não existe. Está tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Porque vai ficar tudo bem. Porque Deus vai modificar isso. É isso que tem que sair da tua boca. Romanos 4, 17. Trazer existência o que não existe. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Deus vai reverter isso. Isso não vai ficar assim. Minha situação não vai ficar assim. Fala com Deus. Para de contar a tua vida para os outros. Fala com Deus. Para de falar de problema. Fala com o problema. Para de se entregar. Para, em nome de Jesus, de se entregar às adversidades, às más notícias. Para com isso. Para de pensar no pior. Para de se entregar ao pior. Para de aceitar. Que o diabo coloque dentro de você esse negativismo, esse pessimismo, essa incredulidade. E te faça desabar dessa maneira. Reaja. Está tudo bem. Manifesta uma fé viva. Invoca o Senhor. Fala com ele. Traga a existência que não existe. Determina que aquilo que, aos olhos humanos, está definido para o mal, seja transformado. Aquilo que está morto, ressuscite. Aquilo que foi embora, volte. Aquilo que, aos olhos humanos, está acabado, seja modificado, transformado. no nome de Jesus. A Tsunamita agiu assim. E teve o filho dela de volta e viveu um grande milagre. Não vai ser diferente com você. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Oh Deus de Israel, visita esta vida agora, Senhor. Que talvez está tão abatida, tão acabada, tão entregue. É uma tristeza, é uma depressão. É um desânimo, um desânimo mortal. Ela não tem força para nada. Talvez essa pessoa não tenha força para nada. É só uma tristeza que consome. E pensamentos negativos, pessimistas, só pensa no pior, só se entrega ao pior. Não quer saber de mais nada. É uma revolta, é um ódio, é uma ira, é uma raiva. Oh Deus, da boca só saem palavras contrárias. Xinga, grita, fala contrário. Eu não sei, pai. Como é que essa pessoa está? Mas eu quero repreender agora. Essa força diabólica, maligna, essa opressão, essa tristeza diabólica, essa angústia diabólica, essa força diabólica, que está dominando a vida dessa pessoa. A mente, o coração, o corpo. Ela só pensa no pior, só sente o pior, não tem força para nada. Eu ordeno agora, toda, todo o demônio, toda a força maligna, destruidora, que escravize, tem escravizado esta vida. Eu ordeno, em nome de Jesus, saia agora. Em nome de Jesus, desânimo, saia. tristeza, tristeza, saia, opressão, saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, tudo que escraviza essa vida, saia. Esse ódio, essa ira, esse sentimento de decepção, essa frustração, eu ordeno, saia. Em nome de Jesus, pensamentos de morte, eu ordeno, saia. Toda a opressão, saia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, queima essa vida do alto da cabeça, a planta dos pés, Pai. Levanta essa pessoa, meu Pai. Eu sinto no meu espírito, tem gente prostrada, gente entregue. Levanta esta vida agora, para a honra e a glória do teu nome. Ressuscita esta vida. Ressuscita, meu Pai. Levanta esta vida. Eu ordeno agora, que todo espírito de enfermidade, do corpo, da alma, do espírito, toda opressão e escravidão, eu ordeno, em nome de Jesus, deixe esta vida. Saia da vida dela, da casa dela. Sai dela, em nome de Jesus. Levanta ela com força. Abra o entendimento dela. Lava ela com teu sangue. Lava a mente, meu Pai, o coração. Cobre ela com teu sangue. Cobre a casa dela com teu sangue. Cobre ela com teu sangue. Aonde ela estiver agora? Levanta ela com força. Da saúde mental, emocional, física e espiritual. Da poder de reação, meu Pai. Cura as feridas dela. Ajuda ela a ver o que ela não estava vendo. Que ela possa agora reagir com muito poder. Manifestar uma fé viva e desfrutar dos resultados, meu Pai. Abençoa cada um que está conosco. Cada um que nos pede orações por cartas, e-mails e diz que vida. Eu consagro tudo que está no receptor. E quando essa pessoa beber desta água, ela vai ser sarada. Liberta completamente. Nenhum poder maligno terá mais força sobre ela. Ela vai ser completamente curada e liberta no nome de Jesus. Também, meu Pai, abençoa os nossos amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter este programa. Pai, dá a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o salário dos sonhos. Dá ela. Realiza os sonhos dela. Abra as portas para ela. Porque ela tem financiado a tua obra. Então ela tem que ser abençoada. Ela tem que ser prosperada. Porque ela tem financiado a tua obra, meu Pai. Oh Deus, quantos que financiam as obras do diabo, mas ela tem financiado a tua obra. Então realiza os sonhos dela. Abre portas para ela. Engrandece o teu nome na vida dela. Coloca ela por cabeça, por cima. Que ela tenha para emprestar e não tome emprestado. Para dar, porque é melhor dar do que receber. Levanta mais semeadores, meu Pai. Pessoas, Senhor, que têm sido abençoadas pelo programa, mas ainda não foram tocadas a se tornarem semeadoras. que essa pessoa, meu Pai, possa fazer uma prova com o Senhor. Se tornar um semeador, e eu tenho certeza que portas de vitória serão abertas. Aquilo que ela precisa será mudado. Aquela porta de emprego, aquela situação financeira, será mudada. Porque eu sei que o Senhor quer abençoá-la. E ela se tornar um semeador, uma semeadora, é uma prova de fé. É uma oportunidade que ela está dando, ó meu Pai, a ela mesma, para ser abençoada. abençoa a todos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água. E agora, beba com fé. E seja completamente curado, curada. Seja sarado, sarada agora. A libertação vai acontecer na tua vida, se você crer. Toma posse dela agora. Beba comigo. Beba comigo. Obrigado.